Esse é o Funk Consciente, pega a visão! Um dia te dar uma roupa nova Desde perverso sonhador Fechador nos progressa, eu só quero vencer Dá uma goma pra minha coroa Um jetta na garagem, aquela XT O robôzão de dois escape Já tá pronto na pista pra acelerar Tô com a mandraka na garupa Cabelão tá na placa e a roda pro ar Ah, ah, ah GPS tá Marcando sem destino Pelo retrovisor Já ganhei teu sorriso Acelerou corto Tiro o robô de giro Tô na pista Sem destino só quero acelerar GPS tá Marcando sem destino Pelo retrovisor Já ganhei teu sorriso Acelerou corto Tiro o robô de giro Tô na pista Sem destino só quero acelerar Tô na pista Sem destino só quero acelerar Bicel, Bicel, D-H-K Megatron e Megazote Estabars é paulista Sonho com rascos Mano quer zica Seja no rap Seja no funk A celebra que nós é do bang Sem destino Mudado na nave Tá ligado? Moleque é mó chave Tempo escuro Em meio a vietas Acelerando aqui a favela Seja no banho No céu Na quebrada E Deus também Destrói nessa caminhada Deixa a palavra Pro meus irmão Abençoado Em nome de arrão Cajado de arão Pra iluminar Nossos caminhos Aonde se vá Roda pra cá Roda pra lá Só quero acelerar O GPS tá Marcando sem destino Pelo retrovisor Já ganhei teu sorriso Acelerou corto Tiro o robô de giro Tô na pista Sem destino Só quero acelerar O GPS tá Marcando sem destino Pelo retrovisor Já ganhei teu sorriso Acelerou corto Tiro o robô de giro Tô na pista Sem destino Só quero acelerar Tô na pista Sem destino Só quero acelerar E quando anoitecer Deixo o robô na garagem Pego a nave De rasante na quebrada Fazendo fumaça O moleque é mochado Só lutando com gravão Tremilata Elas gostam Disparos da line Bico sujo Se incomoda Fala mal Tô legal Deus me lendo Dos balde Fala mal Tô legal Deus me lendo Dos balde Só pra tu saber É Deus que tá comigo Ele me abençoou Mudou o meu destino Os menor prospero E olha as caras dos bicos O inimigo Falso amigo Eu ganho Pilo Olha GPS Tá Marcando sem destino O retrovisor Já ganhei teu sorriso Acelerou Contro Tiro o robô de giro Tô na pista Sem destino Só quero acelerar Tô na pista Sem destino Só em Megazod